Doutor Oswaldo Viana e a Fazenda Brejão, tenha honra de convidá-los para participar da trigésima terceira edição do leilão da Fazenda Brejão. Dia quinze de dezembro, sábado, às quatorze horas, no Parque da Fazenda Brejão, em Coribe, Bahia, onde serão leiloados reprodutores e matrizes, P.O. da raça Nelore, vacas leiteiras paridas e equinos da raça quarto de milha. Tudo em vinte e quatro parcelas fixas, financiamento de criadores para criadores, Leiloeira, Montes Claros Leilões.